E aí galera, estamos com mais um vídeo do canal Brilho Jacaré E hoje estamos com um novo quadro É o que? É o que? É o que? Ó o DVD Continua, né? Vai, continua, continua, não para não E hoje estamos com um novo quadro Que é o quadro Tadiborés A partir de onde? Televiste o cara aí, véi Como é que você se chama? Me recomendo, é grande Ai, vai Tadiborés Não, Tadiborés não Tadiborés Aquele quadro que você gosta O meu amigo Eduardo Que faz parte do meu canal Brilho Jacaré Que está aqui na festa O aniversário da cidade de Pedro Velho Onde está rolando aquela velenagem E eu já estou tocando o jeito Bebou, liso Ó, você quer ver o meu canal? Chega, chega, chega Carre, carre 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 Eu prometo te amar todo dia Até no carnaval Me dá essa moral aí, ó Xão, G A primeira vez que eu te olhei Pensei em me aproximar Mas eu confesso que faltou coragem Da segunda vez Aí já não pensei Encostei Cheguei bem perto e falei E aí, tá legal? Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval Tá legal? Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval Xão, G Como eu te falei Eu prometo te amar todo dia Até no carnaval Dá essa moral aí, ó Xão, G A primeira vez que eu te olhei Pensei em me aproximar Mas eu confesso que faltou coragem Da segunda vez Aí já não pensei Encostei Cheguei bem perto e falei E aí, tá legal? Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Incluindo até carnaval Tá legal? Como é que cê tá? Vi que terminou com ele Não quer mais se magoar Se você quiser Me dá essa moral Prometo te amar todo dia Fala galera Estou começando aquele quadro Novo quadro que tem sucesso Tá de Goreste E meu amigo É do lado Estou aqui com o cara Que é sucesso Só onde? É Paraíba Sejeraú Tiago Céu Essa é moral Céu Ah, rapaz Você é aqui na festa Não quer o velho Tá achando o velho Tá achando o que? Vai, tá Achando o que? A gente vai chequei Muita rede de convite Pela verdade A gente tem que De festa Pelo amor de Deus Pela verdade Pela verdade A gente vai ter muito A gente vai ter muito Velho Pelo amor de Deus Nunca pra ver Olha Bom mundo que tem aqui A gente De velho de fora E adição Quanto pra gente Já tem uma festa Que vai rolar Dia 18 Que é isso? Dia 18 Dia 18 No Bar do Peixe Fale pra gente O que o senhor Vê esse teu evento aí? Papai, dia 18 É Sábado Esse não O próximo A gente tá convidando Todas as pessoas Aqui da edição Vai ser um evento Com a linha sala Com a linha farmosa Vai ser um evento Familiar Com a linha farmosa Com a linha farmosa Com a linha farmosa Com a linha farmosa E... Passa a casueira Vai Passa aquele whisky bag De 30 conto Não, 30 conto não A gente tá bebendo Um mascarim aqui Um pouquinho É 30 conto, hein Fala de show Conhece 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 É 30 conto Não, não Aquele whisky bag De 30 conto Não, não Aquele whisky bag É uma coisa Vídeo 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 Fala galera, tudo de volta? Bom, foi hoje meu amigo Eduardo, tá de borese, eu falo agora no clube, mas é, tá de borese. Agora eu vou estar com aquela festa, naquela festa de quinta-feira, que é a maior ferramenta. E hoje eu posso chegar em Tela Sada, porque quinta-feira, amanhã a gente trabalha com embolascado ferrado de novo. E aí, ó, é ruim, não esquecido do meu amigo. Ó, não é ruim, não vai trabalhar amanhã não, né? É, ai. Pra ir, tudo da minha frente dessa, não precisa trabalhar não. Trabalhar amanhã, logo pegar de seis horas, já pegar direto, pirote. Olha, e aqui a gente, né? Quando vem, vai vestir duas horinhas, trabalha de oito horas, ele vai trabalhar de seis, e aí? Olha, essa pegada. A festa aqui de Pedro Velho, tá de parabéns, primeira vez que eu venho, uma festa já setenária, já há sete minutos, nove anos, parabéns, tudo é organizada. Ganhando aí os patrocinarios com os copos, bebida, massa, show de bola. Cadiborés, eu viciou, Cadiborés, Cadiborés. Cadiborés